Muito mais! Não, não! Não, não! O quê que é isso? Um e dez de vós aqui Eu não tava preparado pra gente Olha Pra safadaria Eu não tava preparado pra isso É uma trinta, é uma Giliatini É impressionante Diga, quem manda uma frase aqui pro Giliatini Manda, mande, mande a safada Giliatini, em final, ele não curtindo a gente aqui Agora, aqui! Aqui não é! É lá! É um lugar misterioso, entendeu? Então, eles estão exatamente Juntos fazendo o que? Ah, mas eles estão curtindo, vamos lá! Ah, sim! Eles estão curtindo! Caras, vai ter muito gostado! Então, galera! Tem um trabalho de gente comentando aqui os vídeos da transmissão ao vivo! Eu vou fazer depois uma Finalzinha ou... Como é que fala aqui? Ah, do Murphy! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Como é que é? O que é que é legal? E foi o primeiro O que é que é isso? O 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 que é isso?